Fala galera, Lucas Floripon Cars aqui. Hoje eu tô mais uma vez na PDK Motors, mas hoje é por um motivo muito especial. Eu vim aqui pegar o novo carro oficial do Floripon Cars. Isso mesmo, cara, achei o substituto do Mini. Na verdade, quem achou pra mim foi o Cris, que trabalha aqui na PDK. Então, sem mais delongas, bora lá, bora conhecer o novo carro do Floripon Cars. Vocês sabem que eu não sou de enrolar muito, né? Então, já tô chegando aqui na área de preparação da PDK Motors pra mostrar pra vocês o carro. Eu só quero tirar um segundinho pra agradecer o Cris da PDK por ter achado esse carro pra mim. Como eu falei em outros vídeos, cara, é muito complicado esse mercado de carro esportivo entre 100 e 200 mil. São pouquíssimas opções, normalmente carros mais antigos. E a maioria deles naquele estado que não agrada muito quem é mais taradinho pro carro, cara. Ou é carro com quilometragem muito alta ou carro muito preparado. E carro preparado, segunda mão, eu ainda tenho um pouco de restrição, velho. Eu sou o cara mais dos carros stock, mais dos carros originais. Porque se for fazer uma preparação, eu prefiro que eu faça. Então, meio que é um xadrez, porque fica nessa. Quem gosta de carro preparado quer fazer a sua própria preparação. E quem não gosta, busca carro original. E também tinha muito carro muito rodado, velho. Com quilometragem muito alta. Eu não tenho exatamente restrição a carro com quilometragem alta. Só que o meu estilo é difícil, cara. Porque eu rodo demais. Eu rodo que nem Uber, velho. Eu vou e volto de Foranópolis pra São Paulo direto. Aqui dentro de São Paulo, eu rodo pra tudo quanto é canto. Sou sempre em outras cidades. Tem final de semana de cara esporte que eu vou rodar 200, 300 quilômetros. Então, eu sou um cara que roda demais. Por isso, eu precisei procurar um carro com uma quilometragem bacana. E por isso, é muito difícil de achar. Eu tava sofrendo. Até que o Cris me apareceu com essa joia que eu vou mostrar pra vocês agora. É um carro que eu sempre quis ter. É um carro com tração nas rodas certas. E vai ser um baita projeto pro canal. Tanto se ele ficar original, como se eu resolver fazer algumas maldades. Vamos ver. Vamos ver aonde o tempo vai nos levar. Mas vamos parar de enrolar. Bora lá pra conferir o novo carro oficial do Floripon Cars. Aí time, o mais novo carro do Floripon Cars. Dá uma olhada nisso. Eu tô falando da BMW 125i M Sport. Isso aqui é um 2.0 de 218 cavalinhos. E o mais importante. Tração nas rodas certas. Tração traseira. Aliás, esse foi o principal motivo que eu escolhi o carro. Porque como vocês sabem, até então eu tinha um Mini. Até acontecer aquele sinistro que provavelmente vocês estão cientes. Que era tração dianteira. Agora eu tava querendo mudar. Ter outras experiências. Por isso eu busquei um carro com tração nas rodas certas. Agora a brincadeira fica séria. E cara, esse é um carro que faz muito tempo que eu queria ter uma unidade. Porque vocês sabem que eu sou apaixonado por carro hatchback. Não é à toa que meu carro anterior era o Mini. E esse aqui pra mim sempre foi um dos hatches mais divertidos que a gente tem no mercado. Porque além de ter essa carroceria que eu adoro, como eu falei, o carro joga toda a potência lá pra trás. O que nesse mercado é uma raridade, cara. Porque a maioria dos hatchbacks são o tração dianteira. E algumas poucas exceções são tração integral. Mas traseiro, esse aqui é um dos poucos. E cara, eu adoro esse visual. Adoro mesmo. Acho que carro hatchback pra mim é um visual muito acertado e muito esportivo. A gente tá com o carro aqui com a parte externa no prata. Com as rodas também em prata. Já vou pegar pra vocês o nome dessa cor. Mas o que me conquistou de verdade foi o interior. Vou dar uma olhada no interior dessa 125. A gente tem o interior todo em Alcântara. Olha isso. Alcântara com os detalhes em azul. Inclusive, atrás. Olha só. Olha que legal, cara. Eu vou confessar pra vocês que eu tava buscando um carro em uma cor externa mais chamativa. Mas quem tá buscando o carro usado não tem muito a escolher, né? O cara vai no que tem no mercado. Então, eu vi o pratinha. Fiquei assim, cara. Prata? Será? Será que eu vou gostar? Mas a hora que eu vi o interior, aí eu não tive dúvida. Porque esse interior em Alcântara com azul é bem difícil de ver. A BMW meio que fez uma confusão com esses carros, cara. Teve ano que eles fizeram o interior todo em couro. Teve ano que eles fizeram o interior assim. Todo em Alcântara. Essa aqui que é uma 2015. Por sorte, tem interior todo em Alcântara. E quando eu vi esse interior com... Cara, desse jeito, não teve jeito. Olha isso. Até no banco traseiro os caras colocaram Alcântara. Alcântara. Isso é normalmente algo que a gente vai ver nos carros muito mais caros, né? Porque, como vocês sabem, Alcântara é um material nobre. É um material leve. Olha isso. Também já tem o volantezinho mais moderno da linha M. Que eu gosto bastante, com o detalhe M. Ele tem alguns detalhes M pela carroceria que são de fábrica, tá? Não foram colocados. Porque como eu falei pra vocês, ele é uma versão M Sport. Então, a gente tem ali Soleriano M. Aqui também o detalhezinho M. No ano anterior, eu tinha colocado um M aqui atrás. Foi a primeira coisa que eu tirei. Porque daí não faz sentido. Mas esses detalhes M aqui são realmente do carro. Olha só. Massa, né? Eu vou abrir aqui o capô pra mostrar pra vocês o nome da cor. E também pra gente espiar o 2.0. Não tem muita coisa pra ver, mas sempre vale, né? Tá aí. Motorzão Twin Turbo do carro. Legal, né? E aqui a gente tem a plaquetinha à LaFerrari com o nome da cor. Glacier Silver Metallic. Glacier Silver Metallic porque é uma cor metálica. Mas tá aí. Isso aqui é um 4 cilindros. A gente ainda tem a versão acima dele. Quando a gente fala de uma 135, daí vai ser um carro 6 cilindros. Mas essa aqui, vamos chegar na 135. Mas isso aqui, por enquanto, já tá bom demais. 2.0 Twin Turbo. 218 cavalos. Já vai dar pra se divertir, né? Deixa eu soltar aqui pra fechar. E cara, isso aqui meio que é também uma tela em branco. Ele tem mais detalhezinho M aqui também na roda. Olha só. O Mzinho aqui. E isso aqui foi um negócio que o cara colocou que eu vou querer arrancar assim que puder. Nada a ver esse negocinho aqui com o detalhe M. Esse é de fábrica. Esse aqui o cara inventou. Mas como eu disse, isso aqui meio que é uma tela em branco, cara. Aqui a gente tem um carro em um pratinha. Talvez não fique desse jeito por muito tempo. E um carro 100% original. Não tem nada. Nada, nada, nada feito nesse brinquedo aqui. Originário. Mas eu vou falar pra vocês, cara, que esse prata tá crescendo em mim. Porque, cara, ele ressaltou alguns detalhes do carro que eu gosto muito. Como, por exemplo, esse difusor aqui. Que tá em outra cor. Ele tá em cinza. Ele tem o prata brilhante pela carroceria. Mas os retrovisores são em prata fosco. Olha só. Olha que legal. Ressalta também os detalhes em preto e em black piano que ele tem. Retrovisor fica... Retrovisor. Teto solar fica bem evidente. E rodinha prata que vocês sabem que eu gosto, né? E hyper prata é a cor pra roda. Olha isso. Tem um detalhezinho aqui que a gente vai ter que resolver de uma pegadinha. Mas, no geral, o carro tá num estado excelente. Afinal, a gente tá falando um carro 2015, cara. Um carro que tem, sei lá, seus sete anos de vida. Mas, aí, o que vocês acharam da Monstrenga? Gostaram? Esse detalhe M aqui também é original, tá? Não foi colocado. Só o lá atrás que era uma... Sei lá. Ideia do antigo proprietário. Gosto também, também, do detalhe aqui do Shark. E deixa eu mostrar pra vocês um pouco mais do interior. Olha só que massa, velho. Eu tô feliz demais com esse carro, cara. Isso aqui vai ser um passo bem legal pro canal. E vai surgir um projetinho bem bacana. Pode ter certeza. A gente tem o interior, como eu falei, em Alcântara. Com os detalhes em azul. Olha só ali também o detalhe alusivo à linha M. Na porta também, um detalhe em aço escovado. Eu acho bem legal esse acabamento aqui em aço escovado. Olha só, que massa. Já tem o volantezinho M Sport, que a pegada desse banco é muito bom, velho. Pouca coisa supera a BMW do que a posição de dirigir. A posição de dirigir da BMW é deliciosa. Aqui o caminhãozinho, tem modo esporte. Olha aqui a chavezinha, que a chavezinha tem o detalhezinho em azul. Olha só. Legal, né, cara? Vocês não sabem como eu tô feliz. Vou ligar ele aqui. Não tem ronco, tá? Não esperem ronco. Quem sabe a Nialto não resolva isso um pouco mais pra frente. Mas por enquanto ele tá completamente original. Mas a gente tem modos de condução, olha só. Esporte. Esporte Plus. Esse aqui. Será que a gente vai andar? Controle de tração. Desativado? Não sei. Ainda tem mais um estágio, ó. Dá pra desativar mais ainda. Resta saber... Se vai ter coragem. Aliás, coragem é isso que tem, né? Eu não sei se tem braço. Mas coragem, seguro e o corpo fechado. Eu tenho. O santo é forte. Vocês viram pelo acidente do Mini, né? Mas, cara. O principal é que o carro se torna muito mais divertido com a tração traseira. Foi por isso que eu também escolhi. A gente tem as paddle shifts, as borboletas. Ou seja, é um carro mesmo na pegada extremamente esportiva. Então, eu tô feliz demais. Feliz demais de estar entrando nesse brinquedo aqui. Mas, é aí. Deixa eu desligar aqui. Terminar aqui fora. Respondo. O que vocês acharam dessa compra? Acham que foi boa? Acho que não. Que projetos vocês acham que eu devo fazer com esse carrinho aqui? Diz aí. Eu tô feliz, cara. Tô feliz. Acho que isso aqui vai ser uma baita adição ao Floripão Carso. Isso aí, galera. Tô aqui dentro da 125 pra finalizar esse vídeo. Muito feliz, cara. Eu postei há alguns poucos dias um dos vídeos mais difíceis de postar do canal. Que foi o vídeo do PT do Mini. E hoje é um dos vídeos mais felizes. Porque é um novo capítulo, cara. É mais um passinho em direção ao sonho. Em direção ao 911. Aquele projeto que eu falo que é o Road to 911. Então, a gente ainda vai chegar no 911. Um passinho de cada vez. E, cara. Esse aqui é o carro que eu queria. Era o carro tração traseira. Divertido. De tocada. E que, principalmente, cabia no meu bolso. Porque eu brinquei bastante com o pessoal lá no Instagram. Falei de vários carros. Várias fases de valor. Muita gente me deu algumas dicas bem legais. Mas, no final, cara. A gente tem que ser responsável. Tem muita gente na internet aí vivendo acima das suas possibilidades. E fingindo que está tudo certo. Tem muita gente que acredita naquele dado americano. Nem vocês têm uma tradução em português. Que é fake until you made it. Finja até você ser. Algo assim numa tradução livre. Porque o pessoal realmente fica fingindo que tem riqueza. Fingindo que é alguma coisa. Até realmente ser de verdade. Porque por fingir, eles acabam conquistando. Eu não sou adepto desse tipo de pensamento. Para mim, a gente tem que viver dentro da nossa realidade. Dentro daquilo que a gente realmente pode bancar. E hoje, na minha realidade, do brinquedo esportivo é esse aqui. O 1-2-5. E eu estou muito feliz com essa conquista. Devagarzinho, a gente vai chegar no 911. Mas a gente vai chegar do jeito verdadeiro. Do jeito de eu abrir realmente o jogo para vocês. Passando realmente quais são as minhas possibilidades. E curtindo cada pequeno degrau. Aqui não vai ter pulo. Não vai ter milagre. A gente vai degrauzinho, degrau atrás. 911. Porque eu quero transmitir para vocês aqui. É verdade, cara. Eu não quero transmitir para vocês uma vida falsa. Como a gente vê de montes aí na internet. Então, muito feliz. Espero que a gente tenha muitas aventuras com esse carro. Como eu disse, é uma folha em branco. Tem muita coisa para a gente fazer com ele. Acho que esse aqui vai dar uma brincadinha mais interessante. Até porque o carro é tração traseira. Até porque dá para estranhar um ronquinho legal dele. Então, muitos projetos aguardam. E se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com a galera como se não houvesse amanhã. E deixa um comentário bacana aqui embaixo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.